A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há ninguém que usasse a estufa! Olha aí! O que diabos são esses gatos? Ele está matando! É o que ele? Stefano, mas que cazza que você me fez aqui, desculpa. E que você... Mas agora você vai pegar a volta. Ok, pronto para o café. Mas é incrível, é bem. O que você fez? Ah, não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto